E aí Ainda tem que andar mais um passo para trás Eu não paro hoje, então, eu estou comprando a bicicleta. Atenção às fugas. Peguem o gás. Atenção às fugas. É mais à frente. O Julio vai à frente e já partiu o pultão todo. Vai ficar calmo. Eu disse que era para atacar as na mira, mas tu... Eu já estou ali na Renault. Que maravilha! Está ficando mais bom... Seu dia de volta. Sim. Seu dia. Hoje ele vai. É muito bem. Muito bem dificuldade. A pacarinha dele, a pacarinha dele que vai segurar. Deixaste-o passar? Estou a mirar a descer. Estou a mirar. Papá, é a última chance de ir a buscar do Quintana Paz agora. A partir de ali da frente, esqueço. A cada uma. É difícil de ir ao Quintana Paz agora. Uma entrada é diferente. O Nuno não gosta de entrar para as entradas normais. Vá, sigam, não para. Pronto, vá. Parar um pouquinho aqui. Leva o meu café. Quero tomar um chocolatinho com churros. É lá em cima da Cruz da Légua. Quedou ser um ano. E agora eu vou te dar o prazer de trabalhar aí descansado. Põe um plano como deve ser. Faz o tempo que não me via. Eu estou no paraíso. É um país no mundo onde se viva. É isso é bem. Isso é culpa melhor. Para Portugal. Para Portugal. Pronto, agora vamos levar com o carro aqui as curvas todas. Para o que é que vai? Vai o louro. Vai a louro, para perto. eu quero ir para o barco vocês não percebem nada Vai para o lado de lá. Vai para o lado esquerdo. É meu. Tu não vejo que este é GPS que é logo que é. Os produtores estão na zona. Esse é a paranhete aí. Por isso é que ele está a te dar a taça antes de ir para o lixo. Banana. Banana. Amendoim.